Ô Léo, Samuel trazendo detalhes aí de bastidores, enfim, com 2021 basicamente definido dentro de campo, é claro, um monte de indefinição fora de campo, mas dentro de campo parece que a situação está definida, como é que se olha adiante? Como aproveitar mais positivamente esse fim de ano? Qual o caminho, Léo? Olha, eu acho que o caminho o Vanderlei Luxemburgo já tem tomado, que é olhar muito para a base. É uma situação que a gente tem falado algumas vezes aqui, né, Panze, que é muito difícil programar o 2022 enquanto você está preso ao 2021. Eu imagino que o Cruzeiro vá sim conseguir com investidores, conseguir se virar para pagar esse transfer ban e poder contratar jogadores para a próxima temporada. Mas no momento, o que o Vanderlei Luxemburgo pode, além de análise de mercado, de conversar com a direção, de passar algum nome que está vendo um possível reforço para o Cruzeiro no ano que vem, é olhar para a realidade do clube, que são as categorias de base. Que é onde dá para tirar algum talento, que é onde o Cruzeiro pode tirar algum retorno financeiro, depois primeiro um retorno técnico, depois um retorno financeiro. E principalmente, Cirilo, ver as situações dos contratos desses jogadores de base. A turma também ficou com salário atrasado. O Cruzeiro não pode perder mais jogadores de graça. O Cruzeiro perdeu bons jogadores, saindo a preço de banana ou saindo de graça. Jogadores que estão hoje como titular lá no Bragantino, jogadores que estão fora do país. Então o Cruzeiro precisa se atentar para a base e acho que isso o Vanderlei Luxemburgo está fazendo muito bem. Infelizmente, é o que dá para fazer no momento. E sobre a informação que trouxe agora, muito bem explicada pelo Samuel Venantes, que pelo jeito estudou direito também, para a explicação do Samuca, o que essa gestão do Cruzeiro tem de elogio, merece elogio, é essa parte jurídica. Porque a parte financeira, inclusive, eu não entendo. E recentemente conversei com o César Grafietti, que é uma referência, um consultor em economia esportiva. E analisando o balancete do Cruzeiro, ele disse, olha, dá para ver que o Cruzeiro tentou aqui se organizar. Mas os problemas são muitos. Agora, no futebol, aí não pode ter elogio nenhum, porque foi erro atrás de erro e deixou o clube nessa situação. Sobre futebol, Alexandre Simões, até seu xarac, o Pedro Alexandre está dizendo que o Cruzeiro, além de renovar com o Vanderlei Luxemburgo, também tem que renovar com o Fábio, que é um patrimônio do clube. A opinião do Pedro Alexandre está participando aqui pelo chat do YouTube. Abraço para você, Pedro. Simões, das peças atuais do elenco para essa temporada, foi citado o Fábio aqui, que já está há bastante tempo na Raposa, com méritos para isso. Quem que se destacou esse ano, que pode ser aproveitado positivamente para a próxima temporada? Quem tem que permanecer sem nenhum tipo de dúvida para o próximo ano do que você observou nessa temporada, Simões? Olha, Cirilo, eu acho que o Cruzeiro e todo time que vive um momento complicado, precisa se preocupar primeiro com a defesa. Eu acho que da defesa do Cruzeiro considerada titular, eu acho que salvo o Fábio e o Matheus Pereira. O resto, eu acho que não deveria ficar. O Adriano recuperou muito com o Vanderlei Luxemburgo, o Lucas Ventura, o Nonoca também mostrou qualidade, o Thiago, o Bruno José, mas é um jogador emprestado. É complicado, Cirilo. O Luxemburgo conseguiu fazer do Cruzeiro um time de Série B, conseguiu. Os resultados estão aí, o aproveitamento, enfrentando greve, atrás de salário, essa situação toda. Agora, o grande problema é esse. O Samuel acabou de trazer, vai colocar em dia o salário. Quantas vezes a gente viu, nos últimos anos, o Cruzeiro vivia nessa situação, com o Caldeirão transbordando, aí chega o dinheiro. É uma situação que é muito complicada de ser administrada e de se fazer futebol. E o Cruzeiro, cada vez que ele fica na Série B, a principal arrecadação que ele poderia ter, que são os direitos de televisão e as premiações da Série A, ele não tem como brigar por isso. Entendeu? Então, realmente, é muito preocupante. Eu disse hoje na turma do Bate-Bola. Caminha para a gente ter uma Série B em 2022, ainda mais difícil do que foi essa de 2021, que a gente falava em 2020, e o Cruzeiro não se preparou para ela. Vamos ver como é que vai ficar agora. A permanência do Luxemburgo é, sem dúvida, fundamental. Edu, muita coisa para solucionar, para se pensar para esse ano que vem, mas algumas rodadas ainda para tentar se aproveitar e tirar alguma coisa de positiva nesse fim de ano. É, o Cruzeiro tem sete jogos pela frente, três deles contra equipes que estão logo à frente e quatro que estão logo abaixo. O Cruzeiro precisa somar pelo menos cinco, seis pontinhos para se ver livre de qualquer chance de rebaixamento. E, Cirilo, a gente não pode esquecer que a salvação do clube tem sido colocada como a SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E aí alguém vai comprar e vai trazer um CEO, alguém para comandar o futebol do Cruzeiro. E para ter um planejamento para o próximo ano, vai passar, se tudo acontecer como o Cruzeiro quer, pela aprovação desse futuro dono e o futuro CEO. Como planejar agora se esses caras só vão chegar em final de dezembro, início de janeiro? E se chegarem e quiserem mudar tudo? E se não quiserem em Luxemburgo? E se não quiserem o time que está aí? Fica a interrogação. Como planejar um ano se você não sabe o que vai ser do clube nesse ano e ainda não pagou os dois, três últimos anos. É muito complicada a situação.